YouTube, eu e o Daniel vamos fazer uma live agora falando sobre as ações que a gente está de olho, a gente vai citar aí, ele vai falar sobre três ações que ele está acompanhando de perto, gosta muito e acho que vale a pena, e eu também vou citar mais três ações e aí dando um total de seis indicações, não é indicação tá pessoal, é para vocês mesmo fazerem a análise dessas ações, então a gente vai basicamente fazer um a gente vai fazer a análise, né Daniel a gente vai fazer a análise das ações por que a gente acha interessante essas ações desse momento, com base em análise fundamentalista valuation, seja lá o que for mas a conclusão de investir ou não essas empresas não é nossa responsabilidade dizer para você se você deve investir ou não, tá bom? Você que tem que avaliar por você mesmo, tudo bem? peraí tava escutando bem? opa e aí Roberto? fala, beleza? tava escutando bem? tô escutando bem só corta o som do computador pra não dar o eco sim fechar aqui agora fechei beleza só falar com a galera aqui do meu instagram do meu dinheiro ativo a galera que tá entrando aí nós estamos fazendo a live agora nesse exato momento no youtube tá? a live tá ocorrendo no nosso youtube pra você ainda não tá no nosso youtube o nosso youtube é meu dinheiro ativo youtube.com barra meu dinheiro ativo e a gente vai responder no final dessa live as dúvidas que vocês colocarem lá no chat do youtube tá bom? a gente vai dar uma olhada lá no chat eu já tô com o chat aqui aberto pra poder olhar eu e o Roberto pra vocês que não conhecem o Roberto Roberto é um companheiro aí de jornada também trabalha com educação financeira é certificado pelo CGA né? como gestor e Roberto você apresenta um pouquinho aí pra galera aí do meu dinheiro ativo? beleza então eu sou lá da cidade de Vitória também né? Espírito Santo assim como o Daniel né? eu trabalhei 3 anos lá na Petrobras só que eu sempre fui um cara que gostei muito do mercado financeiro né? desde a minha época de de faculdade ali com 18, 19 anos eu comecei a estudar e comprei minhas primeiras ações e desde então nunca mais parei de estudar e hoje aí já tenho aí um portfólio de investimento bem diversificado em termos de quantidade de ações geograficamente falando investo no Brasil investo no exterior né? e e também tô pra lançar meu próprio fundo de investimento aí né? pra poder digamos que agora mesmo agora antes eu era apenas um investidor digamos um investidor só pra que tomava conta somente do meu patrimônio digamos assim né? e agora eu vou passar aí pra tomar conta do patrimônio de outras pessoas também show de bola então vai ser um gestor de fundos muito em breve nós vamos poder fazer parte do fundo de investimento aí do Roberto tá? e aí Roberto o pessoal tá querendo saber né? é o pessoal entrou na live a gente fez a chamada seis ações pra ficar de olho nesse momento de crise e assim eu acredito que falar de ações nesse momento de crise na verdade a gente tá pensando assim falar de ações em comprar agora no momento de crise pra ganhar com o pós-crise né? o que você tem a dizer sobre isso aí? é exatamente assim ganhar no pós-crise não necessariamente ganhar no pós-crise né? porque é o que eu falo né? quando quando passa a crise quer dizer que o pior momento já passou o pessimismo já passou né? e certamente as ações já vão estar com preço mais elevado então eu vi muita gente falando ah não vamos investir em ações agora né? porque a faca tá caindo né? você já deve ter ouvido esse ditado também com certeza com certeza a faca tá caindo não vamos entrar em ações mas a verdade é o seguinte a bolsa já tá em 80 chegando a hoje chegou a quase 81 mil pontos não foi? alguma coisa assim e já saiu já saiu do patamar de 62 mil pontos né? então naquela época que tava em beirando 60 mil a galera começou a falar não a faca tá caindo vai cair mais já deu 6 circuit breakers não sei o que e e muita gente deixou de aproveitar a oportunidade né? eu fui falando fiz vários posts lá no meu Instagram pra quem não me segue ainda né? meu Instagram Escola da Fortuna onde eu compartilho conhecimento e e falei pra galera galera não é assim entendeu? vocês tem que vocês tem caixa pra comprações vai comprando devagarzinho né? você não sabe ninguém sabe até onde vai o fundo desse negócio então pode ser que hoje seja o fundo ninguém sabe né? ou pode ser que o fundo seja em 40 mil pontos também poderia ser né? nada é impossível acontecer no mercado no mercado acionário poderia muito bem voltar ao patamar lá mais baixo de de 2016 e atingir novamente aí na faixa dos 40 mil pontos poderia acontecer né? mas pô a gente não pode deixar de falar que quando uma ação cai 50 60 70% uma ação que você já gostava já achava interessante pra investir né? se antes já era se antes da queda pra na sua opinião se já era legal investir nela já era interessante imagine quando ela cai 30, 40, 50% ou até mais do que isso né? então assim quem aproveitou aproveitou né? e quem não aproveitou não sei mais se vai conseguir aproveitar né? preços tão baixos igual a gente chegou lá em 62 mil pontos pode ser que caia de novo né? tanto pode ser também que não eu acho que a questão do estímulo monetário que tá sendo dado a nível mundial e também pelo fato de que a taxa de juros está muito baixa no Brasil né? não só no Brasil como no mundo todo isso aí estimula uma retomada rápida porque quem tem dinheiro o cara não vai querer deixar na na renda fixa né? então a galera o pessoal que sofre menos na crise que é a galera da grana mesmo os caras não vão deixar dinheiro na renda fixa porque a renda fixa não rende nada né? nem aqui no Brasil nem em lugar nenhum né? hoje no Brasil a Selic é 3,75 a gente tá numa situação de praticamente juros negativo né? o que é juros negativo? você pega o 3,75 desconta a inflação brasileira né? e a gente chega numa situação de praticamente rendimento zero né? ou se bobear tá até tá até negativo né? eu não sei quanto que foi a última qual foi a inflação dos últimos 12 meses você lembra? você lembra Daniel? foi por volta de 4% então foi por volta de 4% sendo que a Selic tá 3,75 a gente já tá numa situação então de rendimento negativo né? exatamente acho que isso aí também influencia né? pra poder a retomada a pessoa o mercado acaba antecipando de forma muito rápida né? essa retomada aí e aí também o tempo que vai durar o lockdown e as consequências econômicas também vão dizer se a gente tá se a bolsa vai cair mais ou não né? também isso aí as consequências futuras de falência de empresas e tudo mais né? também vão ser determinantes pra pra saber se a bolsa vai voltar se ela vai continuar subindo né? essa provavelmente uma tendência um pouco mais lenta de subida né? até a retomada efetiva ou se ela de repente vai dar um pânico de novo na galera aí futuramente e vai cair de novo mas circuit breaker eu acredito que não acredito muito que tenha não tendência de baixa eu até acredito que ainda dure por um bom tempo tendência de baixo mas mais circuit breaker eu não não acredito que role mais não é hoje eu ouvi alguns comentários acerca de que antes de termos uma nova um novo gap de alta frequente e constante a gente vai ter ainda um provavelmente uma queda que pode ainda trazer alguma oportunidade de compra você enxerga ainda essa possibilidade de a gente não voltar aos 62 mil pontos que acho que foi uma coisa até muito complexa de se acontecer novamente que ficou muito distante a racionalidade dos preços ali mas você acredita numa queda que vai trazer para os investidores uma nova oportunidade de compra pelo menos a preços um pouco mais descontados ah sim pode acontecer mas é o que eu falei eu ainda tenho caixa a galera inclusive eu vou atualizando lá no meu instagram a galera que me acompanha nos stories eu vou colocando a galera já gastei tanto por cento do meu caixa ainda tenho caixa e tal eu ainda tenho aproximadamente 50% do caixa que eu tinha para investir em ações eu ainda permaneci ali sem gastar então assim tanto oportunidades eu estou aproveitando mais oportunidades do Brasil mas no exterior também tem algumas oportunidades interessantes inclusive vou citar aqui nessa live de hoje algumas oportunidades que eu considero boas comprei ações de XP por exemplo quando chegou a 17 dólares hoje ela já deu uma recuperada muito boa hoje já chegou na casa dos 27 dólares se eu não me engano hoje então ela já deu uma esticada boa já não acho mais que tem uma margem de segurança tão boa igual estava quando ela bateu 17 e é isso aproveitando as oportunidades pontuais não quer dizer que a bolsa a bolsa recuperou bem de 60 e poucos mil para 80 mas tem muita ação ainda que está com preço muito baixo ainda que não se recuperou com tanta intensidade igual o Ibovespa mesmo porque teve algumas ações que caíram 70% então para poder voltar lá para o patamar que ela estava antes quanto que tem que subir ela tem que triplicar de valor para poder chegar no patamar que ela estava antes então não é uma coisa tão simples assim pode ser que demore um tempo e eu acho que a galera tinha que guardar deixar um espaço para reserva de oportunidades futuras e não gastar todo o caixa agora não com certeza inclusive nós vamos sobre que tiveram uma queda expressiva nesse momento de crise do coronavírus mas que ainda estão em um preço que nós consideramos que pode ser atrativo para o investidor eu acho que esse assunto interessa a qualquer investidor que está posicionado em ações ou até mesmo que quer começar a se posicionar já está com conhecimento já possui uma reserva de emergência montada está querendo começar então eu acho que vai ser um conteúdo muito rico para quem quer realmente aproveitar essas oportunidades mas vamos direto ao ponto que eu acho que o povo começa a ficar um pouco impaciente vamos falar então da primeira ação posso começar Roberto? Pode pode começar manda bala aí então vou começar a primeira ação assim que eu quero falar é a ação da Itaú do Itaú Unibanco também conhecido como Itube é o ticker dela é Itube e o Itaú Unibanco por que eu acredito que é uma uma boa opção para quem quer começar ou quem já quer aumentar a posição porque nós estamos falando do maior banco privado do Brasil e um dos maiores do mundo 55 milhões de clientes com presença em 18 países e com mais de 4.500 agências então nós estamos falando de um banco muito muito top que tem 24 anos consecutivos do lucro ou seja sempre tendo lucro já fazem 24 anos que tem lucro consecutivamente e com receitas e lucros crescentes nos últimos quatro anos que é um um patamar uma forma que eu uso bastante de análises fundamentalistas que eu gosto de analisar como é que estão os lucros se os lucros estão crescentes considera esse um bom indicador e eles chegaram a 27 bilhões 27 bilhões ou seja muita coisa e tiveram um crescimento na carteira de crédito nos últimos quatro anos de mais de 706 bilhões eles chegaram a 706 bilhões de crédito Roberto e cara considerando a cotação de hoje que ela fechou 21 e 91 21 e 91 ela fechou com dividend yield por preço de hoje de 8 e 68% e negociando a 7,8 vezes o seu lucro e antes dessa crise do coronavírus já em 2020 ela chegou a custar 32 reais e 30 centavos então de 32 reais e 30 centavos ela hoje está 21 e 91 a sua cotação e aí eu queria saber de você o que você acha dessa ação e tu antes de eu falar o porquê que eu acho que realmente ela vai ser uma ação que vai ser resiliente nesse momento de crise eu queria saber a sua opinião também então eu eu concordo eu concordo com você que é uma ação interessante para se investir é uma ação que costuma se provou no tempo isso é fato você pode na última crise qual crise brasileira por exemplo que foi pior do que a última que a gente teve agora não faço a mínima ideia se essa vai ser pior do que a última crise mas a última crise foi uma das piores da história do Brasil a crise de 2014 2015 até 2016 foi uma das piores do Brasil e nesse momento ainda assim os lucros dos bancos continuavam aumentando não sei se você lembra continuavam aumentando em uma economia muito ruim então assim para mim não tem discussão se você bota uma empresa que está sendo negociada com preço lucro abaixo de 10 para mim o parâmetro de uma empresa estável como Itaú é você comprar com preço lucro abaixo de 10 que aí você entra com uma boa margem de segurança e melhora a sua rentabilidade ao longo do tempo então ela está sendo negociada como você falou 7,8 vezes o lucro o que dá uma margem de segurança muito boa para você investir nela e ter uma rentabilidade interessante no longo prazo é uma empresa que não tem um crescimento mais tão expressivo como o outro eu na minha estratégia eu sou um cara que mais é fissurado com small caps eu gosto de analisar small caps que estão com uma simetria muito grande que estão com um desconto muito grande em relação ao valor de mercado da empresa digamos assim se na minha análise uma ação hoje está valendo sei lá 30 está valendo 30 reais mas no valuation que eu faço dela na minha opinião o valor justo dela é 60 então ali eu tenho pelo menos a chance de dobrar ali meu capital então eu olho assim as small caps são empresas que sofrem muito caem muito numa crise dessa então eu saio ali catando aquelas aquelas empresas ali que eu vejo que está com caixa robusta está com dívida baixa está indo bem eu acho que tem grande chance de passar por aquela crise ali e aí quando passa o preço da ação explode mas eu tenho também algumas ações na minha carteira que como eu gosto de diversificar tanto em termos de empresas menores se chama diversificação de estilo small caps as large caps que é o Banco Itaú por exemplo Petrobras o Vale que são as grandes empresas eu gosto de ter um pouco de cada coisa e também gosto de diversificar em termos de tipos de empresa de dividendos por exemplo de crescimento você pode ter uma small cap mas não necessariamente que a small cap é uma empresa de crescimento ela pode ser uma small cap que não tem mais perspectiva mais de crescimento às vezes o nicho que ela atua já fica difícil crescer e tal é um setor mais estável sei lá um setor de alimentos por exemplo você tem uma empresa de setor de alimentos que é um pouco mais estável que é small cap mas não necessariamente ela vai crescer porque às vezes a pessoa tem esse conceito errado às vezes você acha que só porque é small cap a empresa tem chances de crescer de forma acelerada e se tornar uma empresa dez vezes maior no futuro mas não é bem assim você tem que olhar o estilo da empresa o tipo da empresa então é isso cara mas eu concordo sempre com você acho que Itaú é aquele é aquela tipo é o óbvio assim que praticamente não tem como você investir e perder dinheiro é um investimento bem seguro e vai te certamente vai te trazer retorno não tem como garantir nenhum negócio nenhum negócio tem como garantir 100% mas se você está falando probabilisticamente o Itaú seria aí uma das empresas que seria uma das mais seguras para se investir nesse momento e quando a gente traz para a economia real também que é o que está acontecendo no dia a dia das pessoas eu acho que tem um racional ali por trás porque quando a gente fala assim que as pessoas nesse momento de crise e as empresas também estão passando por um momento conturbado na sua vida financeira a gente vê que o mercado de crédito ele vai continuar sendo acionado porque as pessoas vão precisar ter liquidez vão precisar ter dinheiro as empresas também não só as pessoas mas as empresas também vão precisar de dinheiro para poder continuar e retomar os seus negócios e nesse contexto como eu disse a carteira de crédito do Itaú só vem crescendo ao longo dos anos eu vejo um potencial muito positivo para esse crescimento até essa continuidade de crescimento nessa situação do crédito que é fornecido pelo Itaú e é uma das maiores formas de receita do Itaú ainda mais considerando que essa situação de Covid-19 crise de saúde é uma situação momentânea transitória e que esse mercado de crédito vai continuar sendo o refúgio dos empreendedores das famílias então eu acho que nesse contexto investir em Itaú você vai se tornar o sócio de uma grandíssima empresa que cresce ano após ano que remunera os seus acionistas de maneira muito satisfatória eu já falei do Dividend Yield dela que está aí na casa de 8,68 a preços de hoje e que na minha opinião ou não vai sofrer ou vai sofrer muito poucos impactos nessa crise então essa é a minha opinião respeito hoje do case da Itaú e eu queria saber sua opinião sobre a empresa que você trouxe também que nós vamos falar três empresas cada uma e agora eu queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre uma outra empresa beleza olha eu trouxe algumas empresas com características um pouco diferentes eu tenho por exemplo a Sanepar que é uma empresa que está no setor estável de saneamento básico a companhia de saneamento básico do Paraná na minha opinião antes da crise ela já estava barata e agora com a crise ficou mais barata ainda e certamente será um dos setores menos impactados quando você compara pode falar só fala o ticket para a galera fala o ticket para a galera o Sanepar então a Sanepar ou você pode comprar a PN a preferencial que é S-A-P-R-4 ou tem a Units também para quem não sabe o que é Units é uma mistura de ON com PN dependendo do tipo da ação você tem as proporções eu não lembro exatamente qual é a proporção às vezes você tem sei lá para cada duas PN você tem uma ON sei lá você tem algumas regras mas eu não lembro direito qual que é a regra da Sanepar mas você pode também comprar a S-A-P-R-11 que são as Units da Sanepar então só para avisar quem chegou na live agora essa live nós estamos falando as seis ações que nós acreditamos que vão beneficiar o acionista nesse momento de crise porque está num preço um pouco mais descontado e são excelentes ações então nós já falamos já da Itaú que é a Itube e agora o nosso amigo Roberto está falando sobre Sanepar e nós vamos ao final dessa live responder todas as dúvidas que foram enviadas lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo então se vocês estão aí agora ainda não estão chegando agora na live entra lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo bota a sua dúvida que nós vamos responder no final da live todas as dúvidas que estiverem lá vai lá segue lá Roberto sobre a Sanepar então a Sanepar a companhia de saneamento básico costuma ser um setor que sofre menos em crise ou pode até sofrer mas comparado a outros setores certamente vai sofrer menos não é o tipo de setor chamado cíclico por exemplo é um setor não cíclico e aí você tem uma certa constância ali de geração de receita fluxo de caixa lucro etc provavelmente talvez a Sanepar possa sim ter problema com inadimplência por exemplo esse tipo de coisa mas não acredito que isso terá um impacto muito grande pode ter sim um impacto no curto prazo mas quando você avalia uma empresa é por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso porque quando você está avaliando uma empresa você tem que olhar o que aquela empresa pode gerar de fluxo de caixa de receita de lucro no longo prazo porque o que acontece em um ano ou dois anos já tem um vídeo meu quem quiser olhar depois lá no YouTube que se chama o verdadeiro valor das empresas que eu mostro no valuation lá inclusive eu acho que é da Sanepar mesmo o exemplo de que se eu retirar o lucro se eu tirar fora o lucro da empresa de um ou dois anos e fazer a avaliação da empresa do valor justo dela com base em um ou dois anos muito pessimistas não tem problema isso aí impacta muito pouco o valor de mercado justo da companhia vai impactar 10 15% no máximo então na minha opinião vai passar tranquilo Sanepar tem saúde financeira para passar por essa crise tranquilamente não tem dívida elevada é uma empresa bastante rentável assim como Itaú também passou pela crise também tranquilamente passou dando lucro talvez com margens menores o que as empresas boas que conseguem continuar dando lucro em crise o que geralmente acontece é que elas têm margens menores no negócio como você tem margens menores mas não necessariamente vai parar de dar lucro o que pode acontecer também é parar de pagar dividendos como você falou o Itaú é uma boa pagadora de dividendos a Sanepar também é uma boa pagadora de dividendos só que no curto prazo esse dividendo tanto do Itaú quanto do Sanepar ou pode ser completamente cortado ou cortado parcialmente então a gente tem uma referência do Dividend Yield das empresas em relação ao que aconteceu ano passado mas esse ano por exemplo pode ser um ano de bastante corte de dividendos e aí a ação está mais barata mas não necessariamente você vai conseguir um retorno de dividendos maior porque provavelmente as empresas vão cortar dividendos para poder segurar a caixa passar por essa fase difícil e aí retoma mas é o que eu falei cara um, dois anos um, dois anos que acontece uma fase ruim com uma empresa ruim entre aspas assim não significa muita coisa no real valor da companhia tá então é isso o impacto tanto o fluxo de caixa de longo prazo que é o que a gente considera para um valuation quem até falou isso recentemente se eu não me engano foi o o Luiz Stuber ele falou sobre isso aí que um ou dois anos de dificuldades ali dificuldades que a gente fala é alteração volatilidade no fluxo de caixa que era esperado não gera no longo prazo uma diminuição no valor que é esperado para essa empresa o valor do longo prazo então muito bacana perguntaram qual que é a sigla da ação que você está falando SAPR4 ou SAPR11 ou SAPR11 ou SAPR11 então essa coisa é interessante porque só para complementar o que você falou aí porque pensa só uma empresa ela tem capacidade quando você considera quando você vai calcular o valor justo de uma companhia você considera que aquela companhia ela pode gerar caixa infinitamente de modo infinito aquela empresa uma empresa teoricamente não tem vida útil nasce hoje morre daqui a 50 anos não é assim que as coisas funcionam então por isso o que é um ano dois anos de lucro da empresa perto do que ela pode gerar aí a sua vida inteira então o que mata uma empresa no Brasil é a questão da taxa de juros mata muito mais então se você vive momentos na economia em que a taxa de juros está muito elevada isso aí arrebenta com o valor das empresas porque a empresa ela se capitaliza a taxa de juros muito mais alta e aí fica difícil você retornar o valor para o acionista então a meu ver o Brasil conseguindo manter a taxa de juros baixa como está mantendo agora isso aí é muito menos danoso no caso a gente viveu em 2015 2014 uma taxa de juros muito elevada isso aí enforcou nossa economia principalmente para o setor privado tá bom? vamos lá então já falamos bastante sobre as duas primeiras empresas e Tube Sanepar no seu caso e eu vou para a minha segunda empresa agora vou falar de Engie Engie para quem não conhece Engie Engie do Brasil é o tíquer EGE E-G-I-E-3 tá? E-G-I-E-3 e vou falar um pouquinho de Engie para vocês porque alguém aqui pode não conhecer para começar é uma empresa do setor elétrico tá? é uma companhia que ela está no novo mercado o que é o novo mercado? é o segmento que nós consideramos de mais transparência e governança corporativa da Bolsa né? e atua em dois segmentos ali do setor elétrico que é tanto a geração de energia elétrica quanto a parte de comercialização então ela está nesses dois setores ali geração e comercialização de energia elétrica sendo a maior geradora privada do Brasil tá? e o parque gerador da Engie é na sua maioria é composto de usinas hidrelétricas 73% da geração de energia da Engie é de usinas hidrelétricas e vale também ressaltar que ela possui contratos de concessão muito grandes que variam entre 30 e 35 anos o que é positivo também para a empresa né? então a Engie no caso é o TIC Engie 3 é uma excelente empresa sobre os dados dela recentes ela teve receitas crescentes nos últimos quatro anos tá? e apresenta lucros consecutivos já há 17 anos então é uma empresa que dispensa comentários quando nós falamos de qualidade assim e de crescimento também que vem apresentando um crescimento muito bacana nos últimos quatro anos ela teve um payout né? ou seja ela usou para pagar os dividendos 100% do lucro então ela se mostrou uma pagadora de dividendos de verdade né? e considerando a cotação de hoje né? que ela tá fechou hoje no mercado foi 41,03 41 reais mais ou menos ela teria no caso em relação aos dividendos passados um dividend yield de 3,83% e tá negociando ali 14 mais ou menos 14 vezes o seu lucro chegando a custar 54 reais antes da crise e hoje tá custando 41 reais Roberto o que você acha da Engie? o que você tem pra falar da Engie? pra galera que tá aí nos escutando então sim concordo com você acho uma empresa muito boa também no geral eu considero o setor elétrico brasileiro um dos melhores setores pra se investir pela estabilidade que ele tem e também pelo fato de que se você for olhar o grupo de empresas de oportunidades que tem na bolsa você vai ver que tem inúmeras boas opções na bolsa de valores no setor elétrico o que em outros setores você não vê tanto outros setores você pode ver uma oportunidade pontual aqui ou ali mas no setor elétrico eu acredito que a abundância de oportunidade é muito boa então tem várias empresas aí EDP que é a Energias Brasil gosto da Engie gosto de tantas outras empresas aí Transmissão Paulista que são empresas que estão sendo negociadas a um preço bastante interessante então concordo com você também Engie é show de bola vamos passar pra próxima então? só terminar um pouquinho aqui acrescentar mais um pouquinho sobre Engie porque eu gosto sempre de trazer um racional sobre o que eu tô pensando pra esse momento de crise eu acho assim que como a Engie atua ali num segmento de geração e comercialização de energia elétrica eu acredito que ela não vai ser afetada de forma muito intensa quando isso tudo nesse momento e quando isso tudo passar também porque o consumo das famílias que tá acontecendo agora motivado pela permanência que tá sendo gerada pelo isolamento social tende a aumentar essa demanda por energia elétrica enquanto das empresas tende a diminuir então eu acredito que isso pode se equivaler e evitar uma queda muito expressiva e muito intensa nos lucros e além disso o fato de ser uma empresa que tem uma excelente gestão que dispensa comentários como eu falei 17 anos com lucros consecutivos receitas crescentes nos últimos 4 anos tem uma dívida controlada que é uma coisa muito importante quando nós fazemos uma análise fundamentalista ela tem uma dívida líquida sobre EBIT de 2,1 que é uma dívida um indicador bem aceitável quando nós falamos de dívida eu acho que isso tudo vai contribuir para que ela passe por esse momento de uma maneira mais tranquila e principalmente se beneficie bastante desse momento num pós-crise retomando novamente o seu crescimento e teve a questão da aquisição da TAG também que teve recentemente que é outra uma aquisição que pode fazer com que ela cresça para os próximos períodos muito bacana muito bacana então vamos lá então nós falamos já YouTube SAP R4 ou 11 e agora falamos de Edge 3 isso da Edge do Brasil agora vamos lá quarta ação manda para nós beleza então eu vou trazer eu falei de uma empresa que era estável dessa vez eu vou trazer uma empresa de uma situação um pouco mais vulnerável em termos de macroeconomia que é a Trisul que é uma construtora por que que eu acho que a Trisul tem grandes chances de se sair melhor quando houver recuperação econômica por que que eu acho que ela vai sair à frente das outras construtoras porque a Trisul ela fez um follow-on para quem não sabe o que é follow-on é você fazer lançamento adicional de ações no mercado para fazer captação de dinheiro então a Trisul ela reforçou o caixa pouco antes de acontecer o problema do coronavírus então ela está com o caixa bastante reforçado está com a dívida líquida negativa e as ações despencaram muito ou seja abrindo aí então uma boa oportunidade para você entrar nela com uma margem de segurança muito boa já considerando todos os problemas que possam ocorrer na economia mas e é uma empresa de uma boa gestão porque ela fez o dever tanto é que na última crise ela fez o dever de casa ela passou dificuldade passou assim como a maioria das consultoras passaram nessa última crise que teve antes do coronavírus 2015 2016 só que ela foi uma das primeiras a se recuperar quando começou a levantar a economia ela já começou a apresentar resultados excelentes e eu acho que ela vai continuar nessa pegada também para o próximo ciclo então por isso que eu acho que eu trouxe a Trisul mais ou menos nesse racional é uma empresa que tem que quebrar muita empresa para poder a Trisul quebrar porque ela está com uma posição de caixa bastante boa inclusive dívida líquida negativa ou seja o que ela tem em caixa é maior do que a dívida total dela show de bola eu particularmente também gosto muito de investir em empresas que tem dívida líquida negativa tem caixa no caso isso ajuda também a passar por esse momento de crise mas assim o que você tem a dizer do setor de construção civil o que você espera para os próximos anos do setor de construção civil Roberto olha então como eu falei no começo da live ainda é muito difícil prever o que vai acontecer com a economia né mas assim por isso que nesse momento de incerteza é bom você ter a cautela de ir nas empresas que tipo assim cara quem está se afogando no caso quem vai se afogar logo de cara ali que estão as empresas que tem muito endividado empresas que estão no ramo cíclico primeira coisa evitar empresas que estão no ramo que é muito cíclico e está muito endividado essas daí certamente vão ter muitos problemas né então assim do construção civil não tem como falar é um setor que é um dos mais suscetíveis a fatores macroeconômicos precisa a macroeconomia do país estar bem para você pode ver até que o setor de construção civil é um dos que sempre se recupera de forma atrasada né então mas na minha opinião olhando eu gosto de olhar as empresas pontualmente né tipo assim não é o setor igual eu fiz um post esse dia lá no do meu Instagram a galera pergunta qual o setor que é melhor para investir não existe o melhor setor existe o melhor empresa tá então dentro daquele setor ali que você está querendo investir qual é a empresa que está posicionada melhor quando você fala de varejo por exemplo não tem como falar Magalu está numa situação infinitamente superior às outras empresas listadas na bolsa né talvez aí a Centauro acho que também faço um elogio a Centauro também está fazendo um bom trabalho esse acordo Areso fez um acordo maneiro com a Nike e tal né a Centauro tem algumas ali que são interessantes mas a Magalu ela está despontada ela está conseguindo crescer acima da se você pegar o crescimento do e-commerce crescimento de varejo do Brasil a Magalu está crescendo três três vezes mais né do que a média do setor então realmente ela está fazendo um trabalho excepcional não só acionista tá pessoal não só acionista acho que o valuation da Magalu está muito exagerado mas tem que falar que por isso que eu falo assim não existe o setor que é o melhor existe quais empresas estão melhor posicionadas dentro dos seus setores acho que essa seria a pergunta eu vou te fazer uma pergunta até que se eu te pegar de calça curta você desculpa mas você falou que o valuation aí da Magalu está está bem esticado e tal hoje até eu estava olhando que passou de 50 reais novamente qual seria o valuation na sua opinião aceitável para a Magazine Luiza a galera acho que gosta da Magazine está querendo saber cara teria que estar no mínimo 50% mais barato do que está hoje no mínimo no mínimo eu fiz eu fiz um valuation se quem quiser pode procurar no meu YouTube a análise da Magazine Luiza eu fiz o valuation dela eu fiz o caminho de trás para frente o que eu fiz eu fiz o seguinte considerando o valor de mercado dela atual o quanto ela precisa crescer para poder fazer sentido esse valuation atual então assim o cenário era espetacular o cenário era tipo era de 3 ou 4 anos crescendo 40% ao ano depois passava uma segunda fase de 20% de crescimento ao ano durante mais uns 4, 5 anos depois mais uma fase de crescimento menor com 10% ao ano mais uns 5 anos ou seja era tipo assim uns 12, 13 anos de crescimento sem parar sendo que a Magalu ela já é uma das maiores varejistas do país então uma coisa é você falar uma empresa que tipo assim está na posição lá embaixo de market share e escalando rapidamente é outra história agora nós já estamos falando de uma empresa que chegou a valer sei lá acho que 100 bilhões 100 bilhões de reais antes da antes da crise do coronavírus quando ela atingiu o topo de preço se eu não me engano Magalu já estava valendo quase 100 bilhões de reais não é um value-eixo qualquer não é um valor de mercado qualquer não é empresa não é empresa pequena 20 bilhões de reais é um valor de mercado muito grande então pô o que vocês esperam que a Magalu chegue a 500 bilhões de reais vocês acham que é tão fácil sim para a Magalu sair de 100 bilhões e valer 500 bilhões vale mais que a Petrobras vale mais que o Itaú o Itaú o Itaú o lucro do Itaú deve ser umas 10, 20 vezes maior do que o da Magazine Luiza então como você como você pode falar que a Magalu vai ser maior do que o Itaú entendeu eu não consigo imaginar um negócio desse então para mim na minha opinião é você querer apostar muito numa empresa que eu acho que não qualquer coisa que der errado vai cagar tudo digamos assim qualquer coisa que der errado show show e o Douglas está perguntando aqui no chat se nós vamos responder perguntas galera nós vamos responder todas as perguntas que forem colocadas lá no YouTube do meu dinheiro ativo então se você está aí quer fazer as perguntas nós vamos responder todas que estiverem lá no chat do YouTube então entra lá aproveita já se inscreve no canal e deixa a sua pergunta lá que nós vamos responder com o maior prazer Roberto dando segmento aqui nós já falamos já de quatro empresas não é mesmo? são seis que nós prometemos então nós vamos falar eu vou falar agora da terceira empresa na minha opinião e a quinta que nós vamos falar nessa live e ela é um xodozinho meu eu entrei tem pouco tempo e tal mas particularmente já vinha namorando ela há um tempinho que é a Porto Seguro Porto Seguro que é uma companhia do novo mercado quem não conhece o ticker dela é PSSA PSSA3 ela está no novo mercado é a quarta maior seguradora do Brasil mas ela é a primeira a líder no segmento de automóveis e de residencial então o seguro residencial e automotivo ela é líder e a empresa é conhecida pelo alto nível de atendimento que ela dá para os clientes ou seja ela está em um patamar de qualidade muito bacana e opera num setor que tem um potencial bem legal de expansão a maior parte das suas receitas que é 54% vem do setor automotivo do segmento automotivo de seguro automotivo e tem apresentado receitas crescentes nos últimos 10 anos 10 anos 10 anos apresentando crescimento de receita 23 anos de lucro consecutivo está uma melhora operacional ano após ano pagou 47% dos seus lucros em 2019 para os acionistas em forma de dividendos de proventos e hoje ela está apresentando uma cotação que é 45,80 negociando a 10,7 vezes o seu lucro 45,80 hoje sendo que ela já chegou a custar esse ano de 2020 67,80 então ela está negociando a 22 reais abaixo do que ela já negociou esse ano de 2020 ou seja menos de 4 meses atrás e aí eu acredito que tem aí um racional muito bacana para a gente explorar qual é a sua opinião antes de eu falar a minha opinião o meu racional sobre ela então também acho uma empresa interessante inclusive Porto Seguro já tive ela por muito tempo na minha carteira durante a última crise sem ser do coronavírus anterior eu mantive era uma das minhas maiores posições se não a maior eu mantive ela durante um bom tempo aí depois chegou chegou lá no valor que eu considerava como sendo justo eu me desfiz das ações então assim minha estratégia ela tem um viés um pouco de longo prazo mas eu também gosto de fazer um balanceamento de carteira ao longo do tempo às vezes diminuindo eu vou diminuindo às vezes a posição nas empresas que eu considero chegar no valor justo para poder pegar esse dinheiro e alocar em outras ações que na minha opinião estão mais descontadas por isso que hoje eu não sou mais acionista da Porto Seguro mas eu considero uma empresa boa hoje no setor no setor para mim a melhor oportunidade é a BB Seguridade igual a BB Seguridade no setor de segura também tem carteira é boa também mas a Porto Seguro também é show de bola eu acho que pela questão assim de como nós estamos falando de empresas que caíram nesse momento de crise e que já tiveram já uma perspectiva de crescimento até anterior muito bacana eu vejo a Porto Seguro hoje pela qualidade da empresa como eu falei uma empresa que está num patamar de qualidade muito elevado e é líder no setor automotivo e residencial tem uma geração de caixa muito bacana como eu já falei então eu vejo a Porto Seguro hoje no valor que está custando e eu venho namorando ela há algum tempo como eu já te falei querendo entrar ali esperando um momento e eu entrei recentemente nela ela estava até abaixo da cotação que está hoje se eu não me engano 37, 38 então realmente eu enxerguei nela um bom momento para entrar e o racional dela que eu acredito é o seguinte a crise de saúde isolamento social de coronavírus a gente sabe que reduziu a exposição de veículos a exposição das pessoas e que eu acho que deverá também reduzir possivelmente os prêmios de seguro que a própria Porto Seguro tem que pagar já que não está tendo tanto saída e os dados já tem mostrado isso Roberto a gente tem visto aí nos dados que tem sido divulgados que houve uma redução natural do número de acidentes porque as pessoas não estão viajando não estão saindo e eu também eu acho que a gente deve considerar que deve possivelmente ter uma redução na quantidade de seguros a serem fechados renovados mas no balanceamento considerando esses prêmios de seguro que não vão ser pagos em relação aos novos fechamentos e renovações eu acredito que vai ser sim favorável para Porto Seguro já uma recuperação de pós-crise vai ser muito rápida é uma empresa que tem boa gestão caixa positivo dívida controlada hoje tem um dívida de sobre-ebite dívida líquida sobre-ebite de 2 também então está bem tranquilo isso tudo vai ajudar ela a passar esse momento de crise bem tranquilo então acho que vai ter um momento que vai ser dívida negativa na verdade ela tem então acho que vai passar desse momento de crise de uma maneira até tranquila beleza show então eu concordo com você Porto Seguro o setor de seguros se tem dois setores que não param de ganhar dinheiro no Brasil meu amigo é setor de seguros e bancos e bancário não param de ganhar dinheiro então eu acho que o setor de seguros está cheio de oportunidade boa BB Seguridade Porto Seguro a própria a própria IRB Brasil que passou por os problemas de governança corporativa mas eu acredito que vai passar tranquilo a empresa vai se já está já está tendo várias renovações lá dentro da empresa acredito que já fez o valuation da IRB? cara não particular pelo fluxo de caixa de contado eu já fiz o valor-eixo dela por métricas mais simples de preço-lucro e tal preço-lucro operacional esse tipo de coisa mas pelo fluxo de caixa de contado eu não fiz ainda não fiz ainda não mas na minha opinião esse preço que está sendo negociado agora está muito barato está muito barato assim como outros do setor também estão baratos também ela chegou a bater ali 6, 7 a IRB ficou bem bem descontado como é que se diz a única coisa que a Porto Seguro acho que está um pouco atrás das outras empresas a Porto Seguro é que o crescimento dela tem sido mais fraco nos últimos anos o crescimento dela tem sido mais fraco acho que está abaixo da média a Sul América conseguiu crescer bem a IRB cresceu bem a BB Seguridade cresceu bem também e eu acho que a Porto Seguro ficou um pouco atrás em relação a isso aí a questão do impulsionamento do crescimento dos lucros foi mais tímido em relação às outras empresas mas de qualquer forma na minha opinião a margem de segurança como você falou é muito boa ela é basicamente é uma empresa que distribui bastante dividendos também e dá para ter um dividend yield considerando situações normais muito bom está batendo 5% então está realmente bem bacana considerando a Selic em 2018 acho que o dividend yield dela bateu 10% se não me engano em 2018 eita as seguradoras em geral pagam bons dividendos tem muita geração muita geração de fluxo de caixa fluxo de caixa livre e tal aí as empresas distribuem bastante normal é o característico do setor show então já falamos de 5% falta a sexta para fechar aí a nossa live e aí nós vamos responder as dúvidas que estão lá no YouTube beleza eu ia falar a última do exterior mas como a gente não citou nenhuma empresa do exterior vou deixar só dentro do Brasil mesmo vou falar da Locamérica das 3 empresas comparei as 3 empresas do setor que é a Rente 3 que é a Localiza a Movida que é a Move 3 e a Locamérica que é Lcam 3 eu já fiz a comparação das 3 em tudo quanto é nível rentabilidade nível de endividamento posicionamento enfim crescimento tudo na minha opinião a Locamérica em todos os quesitos que eu considerei ela ganha das outras das concorrentes então ela está numa fase de crescimento muito boa o posicionamento de caixa dela é bom melhor do que as outras na verdade a Localiza ela tem caixa maior só que é porque a Locamérica a Localiza é uma empresa muito grande certo então o que tem vários gestores hoje investindo na Localiza pela questão do tamanho dela que ela tem toda a economia de escala e tudo mais ela consegue fazer aquisições de carros a preços mais baixos pela escala que ela tem e tal mas considerando todos os quesitos eu acho que talvez a única coisa que leva vantagem na Localiza é o tamanho dela na minha opinião o resto a Locamérica ela ganha de tudo né então o caixa dela comparado com o tamanho dela o tamanho da Locamérica é uma situação muito mais confortável né do que as outras duas né do que a Localiza e a Movida então assim o ticker o ticker dela pra galera fala pra galera Lcam3 Lcam3 L-C-A-M L-C-A-M-3 L-C-A-M-3 eu posso digitar aqui também L-C-A-M-3 aqui eu vou digitar todos aqui pra galera acompanhar é uma empresa que tomou muita pancada né porque pô você imagina cara não tem ninguém tá indo pra rua né não tem turismo não tem nada quem que vai alugar carro uma hora dessas né então assim de fato se você pensar só por essa lógica você jamais investiria nesse tipo de empresa né porque é um dos setores que mais vai tomar pancada né a curto prazo mas mais uma vez eu repito você não pode olhar pra uma empresa só o que ela pode gerar de resultado né por causa de um ou dois anos que vai ter uma 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 crise maior inclusive essas empresas aí elas conseguiram crescer bastante ainda né perante uma economia muito ruim né durante o período de 2014 e 2016 né elas cresceram bastante se eu não me engano elas estão tipo umas quatro vezes maior do que do que há uns dois três anos atrás né cresce sei lá 50% 60% ao ano e esse setor é importante você ter escala né quando você tem escala muito grande você consegue economia de você tem economia de custos e tal e você acaba apresentando margens melhores né e você tem condição também de oferecer melhores condições né pros clientes por causa disso né então na minha opinião é na minha opinião loca américa falando do setor de aluguel de carros é melhor posicionada acho que vai passar por essa crise aí também vou você pessoa física naquele naquela aquele modelo que nós estamos vendo agora muito frequente de pessoas comuns alugando carro ao invés de comprar você sabe dizer se ela já tá atuando pessoas comuns alugando o carro olha não sei cara não sei te dizer essas coisas específicas assim eu não sei eu não sei te informar não mas assim eu sei que uma coisa que fortaleceu muito o setor foi a questão dos aplicativos né os aplicativos de Uber 99 entre outras fez com que aquecesse ajudasse também a aquecer esse setor porque muita gente aluga carro né através dessas dessas locadoras pra poder trabalhar né então isso aí eu sei que foi uma uma responsável aí mas o que você tá falando é interessante inclusive teve uma situação aí que eles estavam falando de que montadoras iriam começar a ofertar os carros delas mesmo pra poder começar a alugar mas ainda não teve efetividade nisso aí e não é não é expertise deles né entendeu eu acho que não é tão simples assim ah vou entrar nesse mercado vou abocanhar tudo e acabar com o setor de locação eu acho que não é bem por aí não é tão simples assim acho que o setor de locação no Brasil de locação de veículos tá indo muito bem e passando essa fase aí eu acho que vai continuar na trajetória boa show de bola então falamos aí seis empresas né agora vamos abrir pra perguntas nós temos aí uns cinco minutinhos aí pra gente abrir pra perguntas pra galera responder a gente poder responder na verdade pra galera colocar aí o que ficou de dúvida o Rafael botilheiro falou assim locadora não ganha dinheiro alugando por mais incrível que pareça hoje o maior lucro é na revenda também bem lembrado Rafael bem lembrado também tem também mais tem o seguinte cara vai sofrer muito né essa questão de revenda de veículos aí tanto aluguel quanto revenda de veículos vai sofrer muito né então lá lá no relatório das empresas tem o quanto que vem de receita de aluguel quanto que vem de receita de revenda né e etc vem tudo discriminado certinho lá quem tiver interesse em conhecer esse tipo de empresa melhor é só entrar no relatório financeiro que tem tudo destrinchado da onde que vem a receita da empresa né de locação de revenda e assim sucessivamente beleza show vamos ver aqui o que mais tem alguém que perguntou aqui quais foram as empresas citadas nós já falamos embaixo o Douglas Stankler perguntou sobre local web não não também nunca estudei local web eu tinha visto por alto assim o valor de mercado dela estava absurdo absurdo perante perante o analisei rapidamente em termos de múltiplos assim eu não fiz uma análise para o fluxo de caixa descontado não primeiro eu faço uma análise de múltiplos que é mais rápida para fazer uma filtragem ali e aí depois se pelos múltiplos está barato aí eu vou fazer uma análise mais profunda pelo fluxo de caixa porque é mais assertivo o fluxo de caixa ele representa melhor uma empresa do que os múltiplos então na minha opinião quando eu vi que os múltiplos dela estavam muito exagerados eu falei da Locamérica porque pegando essa situação agora que está vivendo agora a economia a posição de caixa da Locamérica está melhor agora de fato a movida é mais frágil porque ela tem de todas as três ela é menor ou seja ela tem economia de escala menor de todas as três e também o nível de endividamento dela é o maior é o mesmo da Locamérica só que a Locamérica desculpa é o mesmo da Localiza o mesmo nível de endividamento da Localiza só que a Localiza por ser maior tem um caixa mais robusto e tudo mais acaba aguentando mais o trâmpico por ser uma empresa maior mas por isso que eu acho de fragilidade a movida é a pior entre as três mas na minha opinião é também é uma eu acho que também consegue passar por essa crise aí também e voltar a sua trajetória natural de crescimento perguntando assim azul e gol vale a pena curto, médio, longo prazo rapaz que pergunta rapidinho porque o tempo está acabando aqui então cara setor de aviação não acompanho para mim o setor mais tranqueira do planeta é o setor de aviação não sei nem como é que o Warren Buffett tem setor de aviação mas é por incrível que pareça o Warren Buffett tem duas empresas do setor de aviação que é a Delta a Delta e a Southwest Airlines então assim para mim cara o setor de aviação é terrível em qualquer situação quando está tudo maravilhoso o setor de aviação as margens são pequenas então qualquer probleminha que dá na economia esse troço começa a dar prejuízo então tipo para mim não existe o setor de aviação para mim é péssimo o desconto na verdade é então assim está descontado eu queria continuar aqui com a galera quem quiser a gente vai continuar no YouTube vamos dar mais uns cinco minutinhos no YouTube mas no Instagram o Instagram vai derrubar a gente vai cortar a nossa live então queria agradecer o convite aí do Roberto para fazer essa live para falarmos sobre as seis principais empresas que a gente acredita para ficar de olho na bolsa e quem quiser eu vou continuar o Roberto também vai ficar aqui comigo lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo que é o meu perfil nosso YouTube a gente está online lá agora se você entrar lá no YouTube do Meu Dinheiro Ativo vai ter lá a nossa live então você clica lá e manda a sua dúvida nós vamos ficar mais uns cinco minutinhos que querem lá vamos falar para vocês tá bom hoje a todos uma boa noite Roberto mais uma vez obrigado valeu um abraço obrigado a gente vai falar da Equatorial deixaram a pergunta aqui é vamos falar a gente responde lá agora beleza valeu então vamos responder lá no YouTube para quem quiser sobre as outras dúvidas se tiver aí Equatorial o pessoal perguntou aqui também sobre Centauro vamos falar um pouquinho lá tranquilo investimentos comerciais falou galera abração boa noite a todos valeu obrigado valeu tchau tchau opa fala aí Roberto deixa eu colocar o áudio deixa eu colocar o áudio aqui peraí fala de Equatorial para a gente tá me ouvindo tá me ouvindo bem tô te ouvindo então tá dando só um oi se quiser botar o fone você consegue botar o fone no notebook cara pior que não porque esse fone aqui tem entrada essa entrada do de iPhone tranquilo então cara Equatorial eu tenho carteira inclusive tá eu tenho carteira eu acho uma empresa muito boa empresa que tem mantido uma consistência muito boa e de crescimento né e foi um se eu não me engano a Equatorial ela foi uma empresa que ela nunca esteve entre as tops de valorização no ano né se você pegar as valorizações por ano ela nunca esteve entre as tops das tops mas a consistência dela de valorização foi tão intensa tão sensacional para o acionista que ela foi um dos melhores investimentos dos últimos 10 anos na Bolsa né quase nenhuma empresa deu o retorno né que a Equatorial deu tá então assim as vezes a galera fica procurando os foguetinhos né que a galera fala de foguetinho vou investir na Magalu que é o foguetinho não sei o que mas pô é não é bem assim né as vezes a empresa ela não está entre as entre as mais badaladas né Equatorial está longe de estar entre as mais badaladas mas ela apresenta uma é impressionante como é que a gestão a boa gestão ela faz diferença né você vê a empresa basicamente ela fez o papel ali de ir ajustando as empresas que foi comprando foi adquirindo quando vejo já está já está se tornando uma das maiores ali né já está se destacando o Anderson Martins perguntou sobre investimento comercial eu não entendi muito bem a pergunta do Anderson você entendeu Roberto não cara não entendi muito bem o comercial não Centauro acho que perguntaram da Centauro também se não me engano é Centauro então na minha opinião a Centauro mudou completamente a trajetória dela quando ela fez o acordo com a Nike tá então assim na minha opinião antes do acordo com a Nike era uma coisa agora depois o acordo com a Nike mudou completamente a visão que eu tenho sobre o valor da empresa tá sobre o valor justo da Centauro que trouxe tanto valor para a Centauro porque pode aumentar muito a receita pode aumentar muito a receita da Centauro eu fiz umas contas considerando o que a Nike vende anualmente no Brasil é óbvio que você tem uma certa convergência porque produtos da Nike já eram vendidos na Centauro e certamente é um dos principais produtos da Centauro mas mesmo você considerando essa convergência ainda assim é muito ainda assim foi um negoção e aí foi um acordo se eu não me engano de 10 anos de direito de vendas da Nike no Brasil das operações da Nike e eu acho que vai impulsionar bastante a receita então eu digo assim a Centauro com a Nike ela vai pular para um outro patamar em termos de nível de receita e talvez até de lucratividade também eu não consegui dados informações a respeito da lucratividade da Nike no Brasil mas por ser uma marca que agrega bastante valor deve ter uma margem muito interessante então na minha opinião acho que foi um marco para para a Centauro esse acordo comercial e sobre log3 você já ouviu falar na empresa eu gosto bastante do case não tenho carteira e confesso que não fiz uma análise muito apurada mas está bem baseada na tese de calcões logísticos das grandes empresas você já chegou a dar uma olhada então é a essa aí é a login não é? é a login não é isso? é a login é a login o que gosta muito dessa empresa investe é o Bredo não não curto muito a login saquei o pessoal falou mais alguma empresa lá que eu acho que eu não estou lembrando o Anderson acabou não explicando que são os investimentos comerciais dele não tem mais nenhuma dúvida no YouTube alguém mandou pergunta pelo YouTube não tem nenhuma dúvida aparentemente mais não então vamos encerrar a live obrigado aí mais uma vez estamos juntos eu que agradeço foi muito bom bate-papo acho que deu para agregar bastante valor para os seguidores para os nossos seguidores acho que foi legal foi bacana show de bola então boa noite obrigado galera que ficou com a gente até o final até a próxima se inscreva aqui no canal para receber mais notificações das próximas lives próximos vídeos e também sigam o Roberto lá no Escola da Fortuna no Instagram tá bom? fiquem com Deus forte abraço a gente faz uma live de umas 20 horas e fala das 400 ações do Brasil individualmente beleza? falou querido falou um abraço até mais valeu tá tchau